E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, mas o vídeo de hoje é diferente, é um alerta muito importante pra vocês galera, no mundo todo, quem joga Last Day está com esse problema aqui, erro de vinculação de conta, não foi possível obter a chave pública da Google, tente novamente mais tarde galera, eu não sei se na iOS está com esse problema, mas eu sei que no Android está, tá galera, então muito cuidado, presta muita atenção no que eu vou passar pra vocês, tava conversando eu, Everton e Isaac, tá galera, meus camaradas aí, quero mandar um salve pra eles aí, então é o seguinte, tá, então tá tendo um problema no servidor da Kefi com a Google Play, tá, então vocês não façam nada, entendeu, não vai lá e não limpa os dados que vocês vão correr sérios riscos de perder a sua conta quando o servidor voltar, se você limpar os dados agora, você não vai conseguir entrar na sua conta, e tem que torcer pra depois conseguir entrar quando voltar o servidor, então galera, não, quem puder ficar sem jogar até a Kefi resolver isso, show, mas se você quiser jogar galera, presta muita atenção, tá, não clica nem em OK, não clica em lugar nenhum, tá, clica aqui do lado, tá galera, clica aqui do lado, no espaço vazio, você vai voltar a jogar normalmente, tudo que você tá fazendo agora, não está salvo, tá, na Google, está salvo dentro do seu telefone, na pasta data do jogo, vamos contar com a sorte do que você fizer daqui pra frente, o servidor voltando, o jogo atualize e grave o teu progresso, se não você vai voltar no tempo de onde começou esse problema, então galera, presta muita atenção, atenção, esse é um alerta, não limpa o dados, galera, não limpa o dados do telefone, tá, pra não correr o risco de perder a conta de vocês, então o alerta, o recado que eu tô trazendo aqui rapidamente pra vocês é esse, tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, agora eu vou fazer o seguinte, galera, eu preciso farmar cobre, cara, eu preciso farmar cobre, eu vou ter que ir lá, eu ia fazer o setor 7, mas não vou fazer agora, vou trazer pra amanhã o setor 7, tá, por causa desse problema, eu fiquei meio bolado, tá, então, amanhã vai ter invasão no setor 7 aqui, e nós vamos que vamos, então vamos fazer agora o seguinte, galera, vamos partir pra nossa gameplay aqui, então galera, já me equipei aqui pra poder farmar cobre, olha isso daqui, galera, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, galera, 150, eu vou fazer um vídeo de como vocês conseguirem, de como invadir lá naquela parada lá, galera, vamos invadir com tudo aquela parada lá, galera, vamos invadir com tudo aqui, então agora o que eu vou fazer, galera, eu vou pegar aqui, galera, vamos pegar nossa motoca aqui, e nós vamos farmar cobre, galera, vamos farmar cobre, deixa aquela água aqui, porrete ali, vamos que vamos, botão dirigir aqui, vamos lá, galera, galera, não limpa o dado do seu vídeo, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, e vamos que vamos aí, tá, galera, vamos que vamos, que a gente precisa muito de farmar cobre, beleza, vambora, vambora, deixa o, deixa o ajeitar aqui, galera, ó, é aqui, pra farmar cobre, vamos ter que botar um dirigir aqui, galera, vamos ter que botar um dirigir, não tem jeito, tá muito longe, eu já utilizei todas as propagandas aqui, então vamos lá, farmar cobre, quem nunca viu essa estratégia, vocês vão ver agora a estratégia, tá, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui de como farmar cobre, vamos que vamos que, ah, 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 moleque, galera, caraca, que longe que é isso daqui, galera, foi o combustível todo, é isso mesmo? Caraca, galera, olha isso, foi o combustível todo, 149 litros de combustível, a gente chegava, é no fim do mundo que nós chegamos aqui, galera, no fim do mundo mesmo, mas vamos lá, chegamos aí, beleza, show de bola, vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó, já quer beber água, ó, já quer beber água, cara, que sacanagem é essa, já tá com cedinha, neném, porra, vamos lá, vamos lá, no miudinho aqui, tá, galera, sempre pela rebeiradinha aqui, tá, galera, porra, coceira no nariz, porra, vamos lá, devagarinho aqui na rebeiradinha, opa, aqui, ó, galera, ó, ó, essa é a estratégia, vamos farmar, cara, se vocês ficarem farmando, é pra vocês lotarem tudo isso aqui, tá, galera, eu preciso de cobre, vou fazer uns 10 minutos de vídeo aqui, pra ficar maneiro, pro vídeo não ficar chato, e vamos que vamos, tá, quebrei aí, ó, um minériozinho de cobre, beleza, então ainda depois tem que passar lá na... naquela fornalha lá, pra poder... conseguir uma parada maneira, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui na rebeiradinha aqui, show de bola, é, moleque, tem que vir com uma arma de fogo, tá, galera, pra poder evitar os boots aí, e ficou mais fácil, tá, galera, com... com os boots, por quê? Antigamente os boots vinha logo, surgia do nada e te lascava, né, agora não, galera, agora ele vem aí na disciplina aí, devagarinho ali, entendeu, aí dá pra você matar ele de boa, tá, galera, mas tem que tomar cuidado, se você não quer perder a arma, não quer brigar com eles, tá, galera, tome muito cuidado aí, e vá, e sai do mapa, tá, galera, sai do mapa, não é vergonha não, tá, galera, não é vergonha meter o pé do mapa não, alguns falam, pô, tubarão, correu, ó, galera, ó, tá vendo aqui um montão aqui, ó, vamos sair do mapa aqui, complicou, que veio o gordão já ali, o que que eu vou fazer? Até a fala parou aqui, vou beber uma água aqui, galera, deixa eu colocar aqui, botar um pra outra floresta lá, tá, galera? Show de bola, vamos entrar aqui, vocês vão ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, beleza? Não precisa gastar energia, acabou a energia, vocês vão no tempo ali de boa, tá, vai no tempo de boa ali e vamos que vamos, beleza? A ventania aí, ó, a moto entrando na parada, beleza, show, e vamos lá, vamos lá, tem que ficar esperto aí, ó, galera, ó, Leva sempre medicamento aí, leva atadura, tá, galera, atadura é top demais, pega essa frutinha aí, se tiver no caminho, tu pega as frutas, tá, vai te ajudar demais aqui, ó, quer ver, ó, já vou comer as três que eu tenho aqui, ó, velha, foi pra 88 ali, show de bola, sempre pela rebeiradinha, ó, mais uma frutinha aí pra gente, ó, mais uma pra gente poder ficar full, não precisa entrar na parada, na floresta, tá, galera, sempre pelo cantinho aqui, você farma muito mesmo, vai por mim, confia no tuba que você vai montar bem na fita, hein, galera, essa estratégia aqui eu já trago há muito tempo no jogo, tá, quem acompanha o canal sabe que isso daqui eu não copiei de canal nenhum, beleza, ó, vamos quebrar mais uma aí, ó, tá na beiradinha aí, show de bola, beleza, estamos indo pra terceira, tá, galera, tem que ter paciência também, se você tiver um amigo aí que esteja jogando nessa conta também, ó, essa é a estratégia, beleza, show, vem aí pelo cantinho, dá até pra tu trazer um machadinho pra poder quebrar essas outras aqui também, é importante, tá, galera, podia ter trago um machadinho normal e quebrava aquelas ali, tá, ó, mais duas aqui, vou passar a fazer isso, que aí eu farmo as paradas de ferro, é, isso é muito importante mesmo, farmar ferro, tá, galera, vamos lá, vamos lá, ó, tem mais duas ali, ó, galera, tem mais duas ali, e vai dar pra farmar de boa, tá vendo aí, ó, só aqui, galera, já tá indo pra quinta, rapidinho, menos de 10 minutos, tá, galera, menos de 10 minutos, então essa é a grande estratégia aí pra vocês farmarem cobre, tá, pega aí, ó, show, show de bola, só que tem que bater muito, né, galera, ó, vem um bootzinho ali, ó, não vai correr, não vai correr do papai, opa, veio bastante coisa aqui, ó, eu quero essa pedra aqui, tá, galera, eu quero essa pedra aqui, beleza, show de bola, eles vêm fácil, tá, galera, tá fácil matar os boot aqui, beleza, ó, vamos pegar essa parada aqui, isso aqui eu quero, isso aqui também, ó, vamos pegar essa machadinha aqui, vamos jogar pra lá, pega isso aqui, isso aqui, hein, galera, isso aqui, isso aqui, beleza, beleza, vambora, 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 tive que gastar minha M16 aqui nele aqui, safado, galera, safado, fez o tubarão gastar uma paradinha aqui, hein, galera, fez o tubarão gastar uma paradinha aqui, ó, 100, 100%, show, vamos lá, galera, vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza, sei que tem muita gente que não curte eu fazer gameplay depois de uma notícia, ah, mas, galera, pô, olha lá, farmou uns 5 já, vamos de boa, galera, vamos de boa, vamos pegar nossa moto aqui, e vamos remeter o pé pra lá, pra outra de novo, tá, galera, vou fazer isso aqui de novo na outra, beleza, agora vamos pra nível 2, então vocês tem que ficar esperto aí, então fica pra lá e pra cá, sempre na beiradinha, beleza, ó, galera, sempre na beiradinha aqui, ó, mais 17, vamos ver aqui que a gente tem aqui, ó, tomo 100%, tomo 100%, tem a, joga pra cá, ó, galera, joga pra cá, isso aí, ó, joga pra cá, tá bonito, assim mesmo, galera, assim mesmo, que é o esquema, beleza, que aí você consegue farmar aquela outra pedra lá, entendeu, aqui, pra pegar minério de ferro, beleza, então vamos lá, vamos com tudo, galera, postei dois vídeos hoje já, se você não assistiu, dá essa moral assistindo aí, valeu, galera, o vídeo de hoje tá meio sério, porque, porra, aqui fiz o ô, hein, galera, aqui fiz o ô, esse bagulho das contas aí, galera, esse bagulho das contas aí, aqui fiz o ô, então vocês tomem cuidado, não limpe os dados, tá, galera, eu sei que tem muita gente limpando os dados aí, preocupado, não limpa, porque corre o risco de perder a conta, valeu, isso tá acontecendo no nível mundial, aqui fiz, já dá pra ter um pronunciamento no Facebook, mas nada, nada, não colocou nada no Facebook, salva a pasta data de vocês, tá, galera, salva a pasta data de vocês aí, em algum outro lugar aí, pra não perder, hein, galera, tome muito cuidado, valeu, tome muito cuidado mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz, cadê, não vai vir nada pra gente aqui, nessa daqui, que isso, hein, beleza, vamos que, vamos que aqui a gente é, carne de pescoço, né, galera, ih, rapaz, nada nessa floresta aqui agora, beleza, vamos lá, chegou na nossa moto, vamos de novo na 3 lá, tá, galera, um botão, encher aqui o tanque aqui, botão dirigir, e vamos que vamos, tá, vamos que vamos que, pô, queria trazer um outro vídeo pra vocês, da invasão lá, parada mais top, mas infelizmente, ó, galera, em 3, em 14 minutos, vocês conseguem, galera, se o Kona acabar a energia de vocês, então, pô, é top ficar farmando, eu dei azar agora, tá, galera, mas tem gente que consegue muito mais coisa aí, do que eu consegui, tá, vamos ver a última, a última volta olímpica que a gente vai dar aí, e eu vou encerrar o vídeo, tá, galera, era mais pra trazer aquela notícia importante lá, pra vocês lá, e dar uma farmadinha, gente, não pode deixar de fazer uma gameplay, tá, o canal é de gameplay, beleza, galera, o canal é de gameplay aqui, ó, vamos pegar essa daqui, ó, show de bola, beleza, a gente até pega as pedras lá, já que a gente tinha uma machadinha lá, né, galera, a gente pega essa daqui do lado aqui, ó, vamos lá, show, quebra neném, quebrou, quebrou, quebra essa daqui, ih, quebrou cá de ferro, galera, quebrou cá de ferro, por que quebrou cá de ferro, beleza, se quebrou cá de ferro, de repente aqui não dá, né, galera, de repente não dá, pega a frutinha aí, essa frutinha é boa pra fazer álcool, fazer chá, tá, uma hora vocês vão precisar de essas paradas aí, principalmente, às vezes o vendedor pede 10, 20, tá, e se você não tiver nenhuma, complique, então vocês tem que ter um caixote cheio, de alguma coisa diferente aí, galera, vamos lá, farmamos seis aí, no, travou aqui o jogo aqui, galera, parada estranha é essa, galera, voltei aqui, galera, a conta deu uma bugada aqui, ó, pode ver que voltou aqui na, naquela posição que tava, rapaz, que bagulho doido, mané, não sei se foi uma parada do jogo, a parada da, do meu emulador, parada doida, galera, parada doida, olha aí, ó, vocês vão ver que eu voltei aí no tempo aí, vamos ver se vai bugar alguma coisa aqui, não vou pegar as frutas, tá, galera, pode ser que alguma coisa esteja no jogo, dando aquela travada monstra lá, então não vou pegar a fruta, vou deixar do jeito que tá, valeu? Então vamos lá, vamos lá que a gente conseguir quebrar alguma coisa aqui, a gente pega, se não a gente encerra lá na nossa moto lá, o vídeo lá, rapaz, o jogo tá muito zoado, cara, Kephi não consegue melhorar isso, que tem de gente perdendo conta, cara, porra, meu Deus do céu, Kephi, puta que pariu, mané, como tá zoada essa empresa, cara, beleza, beleza, vamos dar a volta aqui, é, 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 a parada do jogo travou aqui, começou a fazer uma barulhada, rapaz, vamos lá, vamos lá, pega aí, pega aí, opa, tem um gordão ali, galera, tem um grandalhão ali, vamos ver se a gente consegue, e ali, galera, será que ele tá preso aqui, galera? A gente não consegue, rapaz, a gente não consegue matar ele não, né, mas ele consegue acertar a gente, ó, ó, isso aí, isso aí, a gente não tira dano dele, deixa eu ver uma parada aqui, galera, deixa eu ver uma parada aqui, deixa eu comer uma, uma parada aqui, deixa eu ver se eu tenho uma, uma espingarda aqui, galera, se eu tiver uma espingarda aqui, eu mato ele, não tenho, galera, infelizmente, eu não tenho espingarda aqui, olha isso, galera, sacanagem, malandro, que isso, hein, galera, que isso, hein, isso é sacanagem, a gente podia matar ele, galera, se eu tô com a 12 aqui, bagulho doido, cara, que isso, moleque, beleza, vamos chegar na nossa moto aqui, vamos terminar o vídeo aqui, rapaz, que zoeira, hein, que zoeira mesmo, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, galera, abração, fui!